Salmo de número 71, versículos 1 a 6 Ó Deus eterno, Tu és a minha segurança. Nunca deixes que eu sofra a vergonha da derrota. Ajuda-me e livra-me, porque Tu és justo. Ouve-me e salva-me. Ó Deus, sei o meu abrigo seguro e uma fortaleza para me proteger. Tu és a minha defesa e a minha proteção. Ó meu Deus, livra-me dos maus e do poder dos homens violentos e perversos. Ó Senhor eterno, em Ti ponho a minha esperança. Desde jovem tenho confiado em Ti. Toda a minha vida tenho me apoiado em Ti. Tu tens me protegido desde o meu nascimento. Eu sempre te louvarei. Palavra do Senhor Palavra do Senhor Obrigado.